Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... Será que contratar um projeto é realmente caro? Contratar um engenheiro para fazer um projeto, para acompanhar a obra? Será que isso é realmente um custo que a gente pode evitar? Então vamos tirar um pouquinho dessa dúvida, tanto da pessoa que quer contratar um engenheiro, quanto de você também, que é engenheiro formado e quer tentar explicar para o seu cliente a importância de se contratar uma mão de obra especializada. Depois das polêmicas que foram geradas nos últimos dias, principalmente por conta daquela obra que colapsou lá em Osasco, que infelizmente uma casa de quatro pavimentos veio a colapsar totalmente devido a uma falha estrutural. Também aquela obra em Pirituba, que o cara construiu oito pavimentos lá, sem nenhum tipo de projeto, sem nenhum alvará da prefeitura, e mandou bala vender no apartamento, a gente tem que levantar essa questão que é muito importante, que é em relação ao projeto. O projeto, pessoal, a gente tem que deixar de lado essa questão que o projeto é simplesmente um documento para aprovar na prefeitura. Logicamente que existem profissionais de todos os tipos, e infelizmente dentro da engenharia existem os chamados caneteiros, que estão ali simplesmente para vender uma assinatura. Então, o cara nem o projeto ele faz, ele vende uma assinatura lá para a pessoa conseguir aprovar o seu projeto na prefeitura, nos órgãos fiscalizadores da prefeitura. Esses caneteiros, eles, cara, não deveriam nem estar exercendo a profissão, eu tenho total repúdio a esses caras aí, se você é um caneteiro, cara, mude de vida, porque você está só prejudicando as outras pessoas e também prejudicando o seu nome como profissional, porque a pessoa só vai ir atrás de você quando precisa de uma assinatura, quando ele precisa de um serviço sério, que você pode cobrar um valor justo por isso, ele não vai atrás de você, ele vai atrás de um cara que ele confie no serviço. Então, essa questão dos caneteiros eu vou tratar até em um outro vídeo separado, falando só disso, tem algumas reportagens falando desse tipo de profissional, mas isso acaba queimando muito a imagem daquele engenheiro que realmente trabalha para o bem do cliente. Porque quando a gente entende de projeto, o projeto não é apenas um projeto arquitetônico, projeto que a gente vai dar entrada na prefeitura. O projeto reúne várias disciplinas de projeto, desde a parte estrutural, parte de instalação elétrica, parte de instalação hidráulica, e também, logicamente, toda a documentação para fazer parte ali da legislação do município, para se adequar, adequar a obra e incorporar a sua edificação dentro do plano municipal. Então, tudo isso depende de um profissional capacitado para fazer, para desenvolver esses projetos. Mas o projeto vai muito além disso, não é simplesmente um pedaço de papel. Muitos engenheiros também fazem lá o projeto, até que bem feito, entregou o projeto para o cliente e morreu ali. Logicamente que tem clientes que não querem pagar o trabalho do engenheiro e ir lá na obra todos os dias, porque isso tem um custo. O engenheiro tem que cobrar por isso, sim. E eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho que esse custo se paga. A obra vai pagar esse custo do engenheiro. Mas quando você vai, você como pessoa que quer construir, vai contratar um engenheiro, você tem que falar, eu quero serviço de acompanhamento de obra também. Porque tem toda uma parte de planejamento, acompanhamento, para ver se a execução está correndo de acordo com o projeto. Logicamente que isso vai acarretar em diminuição de custo. Porque quando fazemos um projeto, por exemplo, por exemplo, todas as disciplinas de projeto, parte de instalações, a parte estrutural, o engenheiro faz o levantamento de todo o material necessário para fazer aquela edificação. Então, a estrutura vai precisar de tanto de aço, tanto de concreto, parte de instalação hidráulica, vai precisar tanto de tubulação de 100 milímetros, tanto de tubulação de 50 milímetros. Vai estar tudo discriminado nesses projetos, detalhado, para que você mande lá para a loja todo esse material e já compre muitas vezes de uma vez só. Comprou de uma vez só, você tem um desconto interessante. E também você evita desperdícios e todo aquele transtorno de ter que ficar indo e voltando nas lojas para comprar esse material. Então, é um trabalho de planejamento antes que a obra tenha o seu início. Então, eu vou contar até um caso que aconteceu comigo recentemente. Um cliente veio me procurar no meu escritório. Ele queria iniciar a obra da casa dele. E ele contratou um pedreiro para fazer a obra da casa dele. Fez o projeto arquitetônico. Achou que era só isso que precisava. E aí, ele pediu para o pedreiro fazer o levantamento da parte de armadura em cima do projeto arquitetônico. Passou lá para o pedreiro. O pedreiro fez o levantamento. O que não é um trabalho que dá a obrigação dele, mas muitos fazem. O certo é você, como pedreiro, falar, não, você tem que contratar um profissional da área de estruturas para fazer esse levantamento para você. Mas muitos fazem. Então, o cara fez o levantamento e passou para ele a quantidade de barras que ele precisava. Precisa de tantas barras de 10 milímetros, tantas barras de 5 milímetros. E passou para o cara lá esse material. Ele foi na loja com essa lista de materiais e cotou. Era uma casa de mais ou menos uns 300 metros quadrados. 288 metros quadrados, eu acho. Então, é uma casa que tem uma dimensão até que legal para se trabalhar. e só a parte de armadura, barras, que ele mandou cotar, ficou em 14 mil reais. 14 mil e uns quebrados. E aí, ele achou meio caro. Poxa, o cara comeu uma broa aí e levantou material que não precisa. E aí, ele veio me procurar. Falou, preciso de um projeto estrutural, porque eu estou iniciando a minha obra. Ele não tinha nem comentado comigo que o pedreiro tinha feito o levantamento para ele lá. E aí, ele me contratou o serviço. É até um conhecido meu. Fiz até um precinho camarada para ele. contratou os meus serviços lá. Demorei uns 3 ou 4 dias para fazer o projeto para ele. Entreguei o projeto na mão dele com todas as pranchas, ferragem armada, tudo bonitinho. Eu falei para ele, agora você pode mandar isso aí para uma loja e já comprar tudo isso armado. Porque isso vai reduzir custo para você. Sempre quando a gente já compra um material pronto para se utilizar na obra, evita de fazer isso na obra, a gente ganha muito tempo e o tempo que a gente ganha compensa o custo a mais pago por esse material. E ele cotou a ferragem armada tinha ficado em 7 mil e alguma coisa, 7 mil e 500 reais. Um pouquinho a mais da metade do valor somente da ferragem, das barras que ele cotou na loja lá. Então, o cara ia ter que montar essa armadura ainda, provavelmente ia cobrar dele para fazer isso, geralmente cobra por quilo. Então, ele ia cobrar para montar tudo isso daí. Provavelmente, se não sobrasse uma quantidade insana de material, ele ia colocar mais ferragem do que o necessário e ele ia ter um gasto desnecessário nessa obra. Então, isso que ele teve de lucro foi só na parte de estruturas. Então, jogue isso para a parte de instalação elétrica, que também é bem cara. Então, se você não fizer um orçamento bem feito da parte elétrica, parte de disjuntores, de iluminação, tudo isso tem um custo agregado muito alto. Então, você tem que fazer bem feito. Se você tiver um projeto, um planejamento, você consegue reduzir custo. Então, só com a parte de estrutura, ele economizou quase R$ 7.000,00. Que ele conseguiu pagar o meu projeto e ainda sobrou um bom troco para ele. Então, um engenheiro bem treinado, ele consegue reduzir aproximadamente 30% do custo total da obra. Então, esses 30% pode ser revertido tanto para pagar os próprios custos desse profissional, que não chega a 10%, muito raro chega a 10% o valor de uma obra, a não ser que ele vá acompanhar a obra assim full time. Daí o preço acaba subindo. Mas se ele fizer visitas esporádicas, tipo uma vez, duas vezes por semana, esse custo reduz bastante. Então, esse tipo de serviço, de planejamento, de acompanhamento de obra, além de te dar a garantia que a obra está sendo bem executada, lógico, tudo depende também de uma mão de obra bem qualificada, porque não adianta você ter um profissional de ponta tomando conta da sua obra e uma execução meia colher. Como também não funciona, é o contrário, não adianta você ter uma mão de obra de ponta e um engenheiro meia pataca. Então, os dois profissionais têm que se conversar ali para desenvolver um bom projeto, uma boa obra. Então, um projeto, pessoal, ele não pode ser visto como um custo, um custo que a gente não consegue retornar depois para o nosso bolso. Um projeto, um engenheiro, um arquiteto, que seja, para acompanhar a sua obra é um investimento. Então, não é eufemismo eu falar isso, é realmente um investimento. Então, quando você contrata um profissional para acompanhar a sua obra, você está investindo em segurança, investindo em qualidade, investindo em garantias que você vai ter depois dessa obra finalizada. Porque o engenheiro é obrigado a emitir uma ART para você, que é uma anotação de responsabilidade técnica, que é praticamente a garantia que ele te dá em relação àquela obra. Ele é responsável diretamente por cinco anos da sua obra e indiretamente por 30 anos. Então, tudo que vem a acontecer nessa obra, um problema estrutural, um problema de instalação que tenha sido de contratação desse profissional, você vai poder ligar para ele e falar, deu problema aqui na minha obra, eu preciso que você venha avaliar para ver o que aconteceu e qual é a solução para isso daqui. Então, tudo isso envolve garantias. Um profissional tem que seguir as normas para garantir isso para vocês. Certo? Então, não veja um engenheiro como um gasto, veja sim como um investimento. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor, deixe o seu like aí no vídeo, se possível, compartilhe com seus amigos e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho